Vou só desligar para não ficar essa zoeira toda aqui abaixo dos cachorros, né? Vou mostrar um pouquinho, um pouquinho, para que isso torne mais líquido, tá? E já volto já. Gente, preste bem atenção. O que pode acontecer quando a gente colocar aqui o bicarbonato? Ele vai ficar mais ainda, ó, grossinho. Tá vendo como é que ele tá, bonitinho? Vamos ver aqui? Ó, o nosso sabão líquido como é que já está? Se eu colocar o bicarbonato, ele vai clarear um pouco mais, tá? Ou vai aumentar o volume, porque eu vou ter que acrescentar mais água. Mas como eu falei que ia colocar, eu vou colocar. E nós vamos ver... O que vai dar? O que ele vai ficar? A gente vai deixar ele descansar um pouquinho mais, ver se... Olha lá, que coisa linda que ele ficou, ó. Nós fizemos... Veio um convidado aqui também, gente. Viu aqui, ó? Mosquito caiu aqui dentro e morreu, já era. Depois a gente tira ele, porque aqui é cheio de bem longo. Ó, tá uma coisa linda, gostosa, rapidinho já ficou mais espessa. Então a gente fez, basicamente, um vênish bem cremãozinho. Ou seja, se fosse a minha amiga Silmara Barbati, ela falaria que nós fizemos um concentrado, né, Silmara? Mas nós fizemos aqui um sabão bem espesso. Ou um concentrado, tá, gente? Não vou falar que é concentrado, porque o concentrado seria a base pra você fazer outra coisa. Isso aqui não é. Isso aqui é um sabão tipo vênish, bem cremoso mesmo. E aí, o seguinte, colocou na garrafa, você quiser acrescentar um pouco mais de água, eu só aconselho água morna, tá? E pra ele ficar um pouquinho mais espesso, porque com certeza, olha como é que ele tá, grossinho. A gente vai colocar na garrafa, o que que vai acontecer? Ele pode enrijecer. Então, sempre que você for usar, você vai ter que sacudir pra ele voltar ao normal, tá certo? E aqui, se você quiser, você coloca o vinagre. Tem gente que prefere colocar o vinagre. Eu não quero me arriscar, porque eu confesso a vocês que eu tenho medo de talhar, tá? Mas eu tenho receita com vinagre também. Mas eu não quero colocar o vinagre, por quê? A receita do vinagre, eu já fiz uma vez, lembra? Que faz aquela separação, os enzimas vão pra cima, ou o melhor do sabão vai pra cima. E fica aquela aguinha embaixo. Eu confesso que eu não gosto. Eu sinto que o sabão fica meio burrachudo, tá? E eu não gosto. Como eu tenho o costume de lavar roupa na mão, apesar de ter... Eu tenho um tanquinho e tenho uma máquina. Minha mãe fala, nunca vi isso. E eu lavo roupa na mão. Porque eu vejo que estraga, gente. Estraga a roupa. Ainda mais roupa de sair. E eu tenho três filhos, fica reclamando. Ah, mãe, a máquina estragou minha roupa. Ah, mãe, então eu já pego a roupa já e lavo na mão. Então, é o que eu tô explicando, gente. Isso aqui é uma aprendizagem, muita gente, tá? Ou um aprendizado, como queiram falar. Tá? Então, a gente tá aprendendo a lidar com o sabão. Se a gente deixar parado aqui, ele vai enrijecer e a gente vai acrescentar mais água. Tá? Então, a gente pode parar por aqui. Engarrafar. Ó, que coisa grossa. Que eu não acho adequada a gente parar por aqui. Por quê? Vai criar uma coisa bem grossa. Mas olha a espuma. A gente já precisa nem questionar com relação à espuma. Eu posso botar na bacia pra vocês agora e fazer o teste da espuma. Isso aqui ainda vai dar história. Tô quase dividindo ele, colocando ele pra endurecer de novo. Pra que vocês possam ver que a gente pode fazer. Pode fazer. Se eu quiser aqui agora botar ele pra ele virar um sabão duro, enrijecido, uma barra de sabão sair do líquido pra uma barra, eu vou dividir isso aqui ao meio. Se eu tiver que acrescentar, é uma titica de nada, de alguma coisa pra poder melhorar. Mas a gente nunca vai perder o material. É isso que eu tô tentando com esses vídeos mostrar a vocês. Que vocês são capazes de ir criando, de ir consertando, de não perder o material, entendeu, gente? Eu sei que às vezes eu me torno chata, mas o meu chata é mania de professor a si mesmo. De querer ajudar, de querer ensinar, de querer sempre o melhor, entendeu? Porque se vocês observarem aqui na borda, ó, já tá enrijecendo. Ó, já tá endurecendo. Tá? E a gente colocou o bicarbonato. Olha como é que ficou mais ainda. Então, aqui, certamente eu vou colocar mais um litro ou um litro e meio de água. Mas nós vamos deixar descansar pelo menos meia hora. Tá bom? Vou dar aqui a chance da água ficar fria, porque eu vou colocar água agora em temperatura ambiente. Pra ver se faz alguma modificação. Tá bom, gente? Pra ver se vai talhar, pra que vocês possam aprender. Beijão, então. Bom, gente, eu tenho que descansar, tá? Até mais que meia hora, como eu falei. Olha como é que ficou, gente. Vocês vejam só. Se deixasse mais um pouquinho. Ou mais um dia. Né? Então, aqui nós conseguimos transformar o sabão líquido. Eu acrescentei um sabonete branco, tá? Terminei de colocar o bicarbonato de sódio que eu não coloquei aquele dia. Que eu falei que ia colocar 100. Coloquei só 50 no sabão. Aquele dia eu coloquei somente duas colheres de... Clorativo. Vocês estão lembrados? Então, eu vou colocar agora. Pode ser que... Né? É... Ó. Clorativo, tá? Precisa mostrar a marca. Clorativo. Aquele dia eu coloquei só duas colheres. Como hoje a gente tá fazendo um líquido, eu vou colocar mais duas. Uma. Duas. A gente pode acontecer o que pode acontecer aqui. Pode talhar. Ou não. Ou a gente só vai só fortificar mais. Tá? Mas a gente só vai saber depois que a gente executar. Então, nós já acrescentamos mais duas colheres pra ficar um pouquinho mais forte. De clorativo. Tá? Não colocamos água sanitária. Colocamos clorativo. E vamos acrescentar dois litros de água pra ver se vai ficar numa boa espessura. Tá? Eu queria, gente, lavar isso aqui que tá ainda com restante do... Do... Do bicarbonato. Então, eu vou colocar aqui dentro. Pra gente poder aproveitar aqui esse bicarbonato. E não perder ele, tá? Colocamos um litro. E vamos mexer. Tá com cheiro tão gostoso, gente. Mais meio litro. Lembra que eu falei. Poderia talhar. Poderia acontecer de tudo. Nós estamos fazendo um teste juntos. Mas não vai acontecer isso não, tá, gente? Eu vou bater agora com o mixer. Botei só 300. E vou deixar... Vou bater com o mixer. Pra gente poder ver como é que vai ficar. Tá bom assim? O mixer tá aqui. Vou pegar. Tá? Não vou ficar gravando eu aqui fazendo barulho, tá, gente? Já já, gente. Voltamos, gente. E, ó. Fizemos um sabão líquido. Clareador ou tipo vênis. Maravilhoso. Se você quiser acrescentar mais água. Você pode. Então, daquela metade daquela... Né? Parte que nós tiramos. Pra fazer a modificação do sabão. Nós acrescentamos aqui 50 gramas. De bicarbonato de sódio. E nós acrescentamos. Duas colheres mais de cloro ativo. E um sabonete branco. Tá? Com a água. Pra poder dissolver o sabão. Dois litros. Mais dois litros. Com certeza aqui, nós criamos de seis a sete litros. Eu vou engarrafar e vou mostrar a vocês. Ou engarrafar ou vou deixar aqui mesmo. Porque eu tô sem... Confesso pra vocês que eu tô sem garrafa. Mas vocês estão vendo aqui. Aí, vocês engarrafando. Se ficar grosso... Preste-meia atenção, gente. Ficou grosso. Acrescenta um pouquinho mais de água morna. Ou sacuda. Isso aqui é pra gente acrescentar junto com o nosso sabão. No dia a dia. Sabão em pó. E é um clareador líquido. Tipo vênish. Tá certo, gente? Tá um cheiro de cloro ativo. Tá um cheiro de vênish. Ó. Achei um pedaço aqui ainda. Vou terminar de bater. Tá? Se quiserem acrescentar mais água. Vocês já sabem fazer. Poderão fazer. Tá bem? Mas que ficou um sabão maravilhoso. Ficou. Então, gente. Isso aqui é pra vocês verem que vocês já sabem fazer tudo. Sabem que tem que bater bem pra poder dissolver. A gente dissolveu já. Aquele pedaço que apareceu. A espuma. A gente vai testar. Eu vou agora pegar uma bacia com água. Tá? Pra gente testar. Fazer o teste da espuma com vocês. Que vocês gostam. Tá certo? Sim. Eu vou pegar mais um pouquinho de água. Vou colocar a outra bacia aqui. Tá, gente? Lavei ela. Já tá aqui, ó. Nós vamos acrescentar água. A gente pode testar mesmo com esse sabão que ficou aqui. Tá bom? Vou só pegar água rapidinho. Gente, isso aqui era o prato que eu tava mexendo o sabão. Tá? Eu vou colocar água. Vocês sabem que a minha água aqui voa muito claro, né? Eu vou colocar um pouquinho. Ou posso botar menos. Posso botar mais. Pra que vocês possam ver. Ó. Que coisa linda que ficou. A única coisa que eu percebi aqui é que eu preciso bater um pouquinho mais. Engrossando, gente. É só sacudir. Ou acrescentem um pouquinho mais de água. Porque, ó. Tá uma maravilha. Um cheiro super agradável. O sabonete deu uma fragrância melhor. Tá? Então, a gente tem aqui um sabonete. Um sabão. Perdão. Um sabão clareador. Tipo vênis. Que a gente vem modificando. De barra, a gente vem fazendo. Então, a gente jamais perde material. Ou transforma em uma coisa. Ou transforma em outra. Tá? Se a gente pode lavar aqui o pote aqui. A gente vai ver. Vou aumentar mais ainda a espuma. Gente. Que maravilha. Espero que vocês aproveitem bem essa receita. Tá? Que vocês aprendam a ampliar. E até, quem sabe, vender, né? Porque eu vou tentar. Vou tentar ampliar. Já escrevi essa receita ali. Tá direitinho. Datada. Tá? Que eu confesso a vocês, gente. Eu não programei nada disso. Tudo veio como inspiração de Deus mesmo. Tudo na minha vida é assim. Então, Deus me inspirou e eu fiz. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? E muito obrigada por vocês darem atenção. Por vocês estarem junto comigo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um beijo bem grande. E quem sabe, a gente ainda dá continuidade. Eu tiro uma parte desse sabão. E faço ele enrijecer e virar uma pedra novamente. Tá? É pra vocês saberem que vocês podem. Vocês sabem. Porque a gente tá ensinando isso a vocês. Tá certo? Aí vocês vão fazer economia. E quem sabe, até ajudar as pessoas. Ajudem as pessoas. Às vezes tem um vizinho do lado que não tem dinheiro pra comprar sabão e você não sabe. Você pode doar. Tá certo? Ou você pode vender. Você pode botar ele pra vender. Você pode dar um trabalho a ele. Tá? Deus abençoe vocês grandemente. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.